Ai, ai, é... Um dia a gente vai ter um picaretômetro, será, no Brasil? Ah, tomara, vai. Polícia rebateu, Reinaldo, as acusações feitas, Polícia Federal, feitas pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que a corporação não estaria atuando para combater a corrupção no país. Moro vem adotando esse discurso já há algum tempo. Em nota, a PF afirmou que Moro mentiu em seus ataques descabidos à corporação e acrescentou que não cabe à Polícia Federal produzir espetáculos. Eu vou ler um trechinho dessa nota da PF aqui. Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. A Polícia Federal efetuou mais de mil prisões apenas por crimes de corrupção nos últimos três anos. É, aí o Moro resolveu reagir, vai. Sim, ele reagiu, o ex-juiz e ex-ministro... Ele reagiu à reação, né? É, exatamente. Respondeu a essa nota, afirmou o seguinte. Não é só uma questão de quantidade, mas de quem está sendo preso. Prendeu o bagrinho da corrupção? Isso sempre teve. Prendeu lá um funcionário público que cobrou propina para conceder uma licença, um guarda que deixou de aplicar uma multa? Isso tem. Agora, grande corrupção, os grandes tubarões, não está tendo prisão nenhuma. A gente não ouve falar nada sobre isso. Moro, Sérgio Moro, eu bato no Bolsonaro desde que era candidato. Aliás, eu bato no Bolsonaro desde que ele existe na política, porque ele merece. Você foi servi-lo, ajudou a elegê-lo. Portanto, de nós dois, quem tem mais tradição de se opor a Bolsonaro sou eu. Só que eu não sou político. Você se tornou um político e era juiz. Você atacou a PF, acusou a PF de ter deixado de investigar coisas, de ter mudado superintendentes para deixar de investigar coisas. O que a Polícia Federal fez foi cobrar de vossa excelência provas do que disse. Mas, para avaliar, vossa excelência não tem prova do que disse. Porque acusar sem prova é a sua tradição, é seu modo de ser. Se você não acusasse sem prova, Moro você não seria. Eu lembro que faz uma semana, Denise Ribeiro, delegada da PF, produziu um relatório com críticas a Bolsonaro que não existiram na sua gestão. Ou existiram? O que foi que você fez como ministro da Justiça? Um pacote anticrime fascistoide que previa, excludendo ilicitude, que mata pobre preto e condescendeu com a escalada armamentista do presidente sem ter soltado um pio. E agora eu li hoje na imprensa, como é que é? Polícia Federal entra na campanha eleitoral ao responder a Moro. Quer dizer que ele pode atacar a Polícia Federal como candidato e a Polícia Federal não pode se defender? Humorismo é, antes de tudo, um imoralismo. Porque essa afirmação é indecente, é indecorosa. O que é que o Maiorino está cobrando dele? Só que a nota veio assinada, o Paulo Maiorino, o diretor-geral, veio assinado pela Polícia Federal corretamente. Me diga! Me diga qual é o caso. Aponte! Onde está? E você não vai dizer. E aí você vem com a história. Olha, vocês viram que ele está pedindo grandes operações, né? Ele está querendo prender os tubarões. Ele quer manter o Brasil naquele espírito que tinha no auge da Lava Jato e que nos destruiu. Que nos levou a lama. Que elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro ao qual você foi servir depois. E só rompeu com ele quando seus interesses pessoais não foram contemplados. porque, no fundo, você queria a cadeira dele. Ele pode ter aquele jeito de sonso, mas sonso de tudo não é. Já dissemos aqui, né? Muitas vezes o que parece loucura é método. Aponte! Qual é o problema? Onde está? E você não tem. Aliás, senhores empresários, tem alguns que estão flertando na imprensa, então? Tem um veículo aí que virou porta-voz lamentável. Era um veículo que ia bem no jornalismo. Desandou. Desandou completamente. Inclusive com coisas persecutórias contra aqueles que são críticos a Moro. Quem é, sabe do que eu estou falando. É uma vergonha. Lamentável, aliás. Perdeu a mão. Senhores empresários, é isso que o Moro quer. É disso que ele gosta. Grandes espetáculos. A Polícia Federal, de fato, proibiu o delegado e dar entrevista. Faz muito bem. Outra. Ações da Polícia Federal são controladas pelo Ministério Público e obedecem as determinações da Justiça. Eu sei, né, Moro? É que você, como juiz, você mandou fazer até condução coercitiva de quem jamais tinha resistido a prestar depoimento. Caso do presidente Lula. Condenou sem prova. Combinava as operações com o Ministério Público, como a Vaza Jato deixou claro. Aí levou uma reação da PF. Apresente, apresente. O que é que você tem? Não tem nada. É que está em campanha eleitoral. Foi para o Nordeste, por exemplo, atacou o Lula. Diz que ele não tem visto esse domínio lulista todo no Nordeste, não. Tá? De certo modo, ele acontece as pesquisas também, né? Eu lembro, a última genial quest era 61 a 13 para o Lula contra o Bolsonaro e o Moro tinha 3 no Nordeste. Você tem aí o último IPEC? Quanto é que era, Valibene? 63 Lula, 17 Bolsonaro. E o Moro sim. Mas Moro não está vendo, não. Ele foi lá, recebeu uma homenagem em Juazeiro do Norte e tinha 4 pessoas na plateia e 18 na... Eu estou fazendo hipérboles. Na mesa. Em Teresina, ninguém. olha aqui, senhor. Sabe o seu problema? O seu problema é que você... Como é que é? Você não quer... Você acha que não pode ser... Lula, de jeito nenhum. Bolsonaro, de jeito nenhum. E é você. Só que esses dois juntos têm quase 70% do eleitorado no primeiro turno. Pode mudar? Pode. Você quer, por exemplo, uma parcela disso. Como? Andando com o senador Eduardo Girão, que é um negacionista da Covid, até onde pode ir a falta de pudor? Hein? Daquilo que lá na minha terra se chama vergonha na cara mesmo. O Girão promoveu no Congresso uma audiência com médicos negacionistas. Negacionistas da vacina. e é um dos porta-vozes da sua campanha. Que orgulho, né, cara? E vem posar de moralista. Eu estou pouco me lixando para os seus bate-paus na imprensa. Tem a mesma moralidade. É o que eu tenho a dizer. Eu vou te vergonha na minha terra e eu vou te vergonha na minha terra.